E aí, tá ligado? É o Vigitalibank que tá na voz, é o polêmico, é o polêmico, pô Vai pegar na visão que é mais ou menos assim, ó Cê tá tranquilo na quebrada, tá tudo lazer Manda uns papo pro morador, que tá na voz, é o TG A família que tá contente, os menor tá pisado Bota a ponta na esquina, tudo palminhado Quando é dia de balão, os menor cai pra pista De crocada na cintura, faz com o tempo sair na mídia Os menor se inventar de rádio, fazendo a contenção Vinte e quatro horas na boca, fica logo no plantão Tá ligado aí, pesado? Os menor que tira onda Aves aí pros clientes que o bó é do escama Tem o isca que tem o verdinho, os menor que é marola Sai desfilando na favela de fuzil de merda Os menor que tá tranquilo, te manda um papo atrapa Porque tá tudo neutro, neutralizando aqui no está É talibã, pega a visão Se brota aqui na favela, vai tomar só rajadão Se brota aqui na favela, vai tomar só rajadão Agora, 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 é só o nome das comunidades E a palpina é tudo neutro, os menorzinho que tá pesado Bota a ponta na esquina, paulinha no é de rádio Tem o arroz dos menorzinho, fica só na contenção Tá de bloco na cintura, desfila de acar na mão Tudo neutro, tá tudo neutro Bonde do pôr do sol, dá só, só tirão certeiro Tá tudo neutro, tá tudo neutro Bonde do pôr do sol, dá só, tirão certeiro Cê tá tranquilo na quebrada, tá tudo lazer Manda uns papo morado, que tá na voz é o triste A família que tá contente, os menor tá pisado Bota a ponta na esquina, tudo palminhado Quando é dia de balhão, os menor cai pra pista De blocada na cintura, faz com o tempo sair na mídia Os menorzinho, tá de rádio, fazendo a contenção Vinte e quatro horas na boca, fica logo no plantão Tá ligado aí, pesado, os menor que tira onda Avisa aí pros clientes que eu bora tua escama Tem o isca que tem o verdinho, os menor que é marola Sai desfilando na favela de fuzil de meanda Os menor que tá tranquilo, te manda um papo Atrás do que tá tudo neutro Neutralizando aqui nós tá é talibã Pega a visão, se brota aqui na favela vai tomar só rajadão Se brota aqui na favela vai tomar só rajadão Agora, 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 é só o nome das comunidades E a palpina é tudo neutro, os menorzinho que tá pesado Panta, ponta na esquina, palminha noé de rádio Tem o arroz, os menorzinho, fica só na contenção Tá de bloco, é na cintura, desfila de acar na mão Tudo neutro, tá tudo neutro Bondido por do sol, dá só, só tirão certeiro Tá tudo neutro, tá tudo neutro Bondido por do sol, dá só, só tirão certeiro Bondido por do sol, dá só, só tirão certeiro Obrigado.